Ora, boas pessoal, hoje venho aqui ensinar-vos um método de poupança Um método de poupança que vocês já vão ver a seguir Este método aviso já que dá para duas a três vezes E não serve com todos os tipos de cápsulas Ora, vocês ouviram falar em cápsulas, sim senhora A cápsula que eu lhes estou a falar é aquelas da máquina Delta Express ou Nespresso Qualquer coisa assim deste género E estas cápsulas são de alumínio E o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos utilizar a cápsula para pelo menos fazermos mais três cafés Com café comprado em embalagem, já moído Estas cápsulas compram-se, compram-se mesmo da origem nos supermercados E como podem ver ela já foi utilizada Então eu vou-vos ensinar a abrir ela e a voltar a pôr café e a fechá-la Claro que não fica como da origem mas tira café que eu já experimentei Depois a seguir a este tutorial eu vou postar o vídeo que mostra com que ela sai mesmo café de verdade Ora então vamos lá Precisamos neste momento da cápsula e de uma faca Vamos abrir Vocês chegam aqui, foram ela Podem ver que tem um café lá dentro Esta cápsula já foi utilizada E agora vocês tiram o café que está lá dentro Atenção crianças, se vocês quiserem fazer isto, sempre com o adulto ao lado Ok Agora vocês tiram o café Pronto Vou só tirar aqui este alumínio Já vos dou a seguir o resto Para vocês verem qual é o resto de lista de materiais que vocês precisam Pronto Vocês tiram o café Lavam Como podem ver A cápsula tem um filtro lá dentro Este filtro Ou bem lá ficar Vocês não me tirem Tenham cuidado para não arrancar ele Ok Eu vou só tirar Aqui o resto do alumínio Pronto Isto já está bom Vou passar aqui a mão por água Vamos a lavagem na cápsula Só se tirar aqui a mão E agora vocês vão precisar de café Café Como vocês podem ver E vão precisar de uma colher destas Pequenina Ora Então vamos lá O café Vocês agarram Tiram colherzinhas pequeninas E vão pondo Dentro da cápsula Ok Convém Não apertar muito o café Mas convém apertar um bocadinho Ok Vocês calquem um bocadinho Para ele ficar Mais compacto Para não ficar muito solto Senão depois sai a água rala Ok Vocês dão assim uma ajeitadela Para baixo E vão pondo café Ok Isto é uma dica Para vocês reutilizarem as cápsulas Mais duas ou três vezes Com o café de casa Que consistiram nas máquinas de manipula Ok Vocês compram Isto é só uma dica de poupança Vocês compram as cápsulas Ou Se quiserem podem pedir a amigos Que tenham a utilizar cápsulas destas em casa E vocês pedem para trazer Chamo já a atenção Que só servem estas de alumínio As de plástico Que se vende Para a mesma máquina Não dão Porque a máquina Depois De dar De fazer a primeira utilização Ela trinca o plástico E não entra na máquina E vocês se meterem lá a cápsula Ela vai entrar forçada Sujeita a partir o braço Do mecanismo da máquina Ok Como podem ver A cápsula está quase cheia Vocês Vão Devagarinho Não é preciso muito Senão o café depois sai Não sai Fica entupido Ah Outra coisa Tem que ser café moído Fino Não grosso Senão vão ter outro problema Que não vai sair café A máquina vai entrar Com muita pressão E não vai sair café Como podem ver Já estamos aqui a concluir Quase a nossa cápsula Depois Vocês verão O outro resultado A seguir É este vídeo Que eu vou postar A seguir este vídeo A conclusão A que Vocês Estão aqui a ver Ora bem O café Ainda pode levar Mais um bocadinho Vocês vão calcando Assim Do olhadinho Com a ponta da colher Vou pôr mais um bocadinho E a seguir Vou já experimentar A cápsula Pronto Se o café está bom Um bom evento Está cheio Está até ali Vocês agora Tiram aqui Este Sujidado Ok Então vamos tirar Esta aqui Agora Aqui temos A nossa cápsula E vamos precisar De alumínio De cozinha Ok Vocês Cortam-se um bocado E vão Revestir a cápsula Assim por cima Ok Opa Entrando ali um bocadinho Mas não tem mal Vocês Vêem que o alumínio Está assim Muito amascado Vocês dão uma alisadela Mesmo com a mão Sem rasgar Não alisem muito Senão ele já fica Muito frágil E vai rasgar Ok Vocês agarram Fazem isto Pronto Vocês fazem isto E metem aqui Para baixo E vão vincando Vincam A tela para ser ali O formato Da cápsula Ok Que depois Vamos Vamos precisar Como eu estava a dizer A cápsula O alumínio Já é frágil Vocês têm que ter Muito cuidado Ok Vêem que a cápsula Está lisa E vão precisar Agora de uma tesoura Para cortar O excesso De alumínio Eu costumo ter Duas camadas De alumínio Para reforçar Sempre por primeiro Ok Eu agora não tenho Aqui uma tesoura Daquelas de costura Que são muito melhores Para cortar Este estilo de material Corta muito melhor Do que estas pontas Redondas Ok Vocês agora Eu costumo fazer De uma maneira Eu vinco primeiro Com a mão Assim Ok Vincam assim Primeiro com a mão Vocês virem Que está aqui Muito alumínio Tiro mais um bocadinho Mas não vos aconselho Com aquela tesoura Aconselho com uma Tesoura de manicure Pequenina Que é a mais Municiosa Para estes trabalhos Ok Eu agora agarro Nesta traseira Da colher E vou fazer assim Vou vincar Aqui para dentro Devagarinho Ok Não tenham problemas Que ela depois Vai entrar na máquina A cápsula A máquina É mais fraca E o alumínio Também Pronto Vocês agora Vão aqui Mais uma calcadela Assim Como podem ver Ok E vocês depois Metem outra camada Eu agora vou só Experimentar com esta Que deve chegar Perfeitamente A máquina Como está tapada E vai fazer furação Aqui Mas se quiserem Meter outra Metam outra Outra capinha Por cima Vai reforçar A de baixo Como podem ver Ela já tem ali Um furo Aqui E ela com a força Da máquina Vai acabar por furar Para vocês não terem borra No café Vocês metem outra capa Por cima Eu até posso chegar aqui Fazer isto Do resto do alumínio Que eu tirei E fazer outra Capa por cima Ok Aviso já novamente Que esta cápsula Serve para 2 3 cafés No máximo Depois vocês A cápsula Deitam fora Nos 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 ecopontos Apropriados Para elas Ou Fazem delas Também Podem fazer Bricolage Com elas Há aí Muita situação Que podem fazer Bricolage Com elas Estou aqui a dar Uma esticada Nela Assim Uma lisa Dela Podem ver O alumínio é fraco Não tem nada a ver Com o alumínio De origem Mas isto É um Método de economia Dá trabalho Sim Mas depois Vocês bebem Um café Baratucho Se calhar Nem chega a 5 centimos E vai saber A café Não é mesmo Enquanto vocês Dão por um tubo Da Delta Ou da Nexpress É 1,49€ Por 10 Capsulas Destas Façam-lhe as contas E vocês Gastam 1,49€ Pronto Eu aqui estou a cortar o excesso E vocês têm aqui Um método de economia Pronto Aqui já está Voltam a vincar Como podem ver Já está mais rejinho Já está mais compacto Depois aqui É só chegarem Como já lá está o outro alumínio Só chegarem Têm que vincar Bem aqui para baixo Depois a máquina Quando entra O mete nesta posição Ao terem nesta posição Ela vai roçar aqui Então vocês convém Vincarem bem Aqui para dentro Ela ficar aqui No regordo da cápsula Como podem ver Ela fica assim Deste jeito Não fica Perfeito Mas dá para vocês Tirarem o café Ok Eu vou Experimentar a cápsula E daqui a pouco Já Já vocês vão ver Como sai um café Muito bom Não sai com a qualidade Do café que vinha Dentro desta cápsula Porque os cafés Não são todos iguais A categoria de café Da Nexpress É outro café Do que aquele que Se compra no supermercado Já em Embalagem moída Embalagem com café moído E vocês vão ver A experiência Como fica legal Ok Muito obrigado Por vocês terem assistido Não se esqueçam De dar aquele like Subscrevam-se Comentem E partilhem Nas redes sociais Espero Que vocês gostem Desta economização E um até já Obrigado Muito boas pessoal Então vamos aqui A segunda parte Do vídeo Vamos fazer então O teste De Economização De cápsulas de café Como mostrei No vídeo anterior Tenho aqui Uma cápsula Da Delta Express Não sei se isto é Delta Mas pronto É Nexpress E tirei o café Da cápsula Voltei a pôr café novo E revesti com alumínio Então Vamos experimentar Agora puxar aqui um bocadinho A máquina à frente Porque ela não quer entrar Estava cá uma Ora aqui está Então Vamos lá Agarrar no copo E ver se Funciona E aí está O café A sair Tira café sim senhor Está aprovado Espero que esta dica Vos sirva Para economizar Em cápsulas de café Como Vos vou mostrar No início do vídeo Como fazer A economização Das cápsulas E E pronto Não se esqueçam De passar No meu canal Subscrevam-se Façam like Comentem Digam O que vocês quiserem A descrição Do vídeo anterior Vai ficar Aqui em baixo Deste vídeo Quando vocês estiverem a visualizar Um grande abraço E até à próxima E até a próxima Tchau